Fala pessoal, beleza? Angelo Belchior por aqui e olha, eu trouxe uma super dica aqui pra vocês que com certeza vai ajudá-los a resolver alguns problemas que acabam ocorrendo nas nossas aplicações e que às vezes a gente não sabe nem por onde começar a investigar esse tipo de problema, que é vazamento de memória, um consumo elevado de memória. Imagina o cenário, você tem uma aplicação que todo dia de manhã ela é executada, um workerzinho bonitinho, que olha pra uma pasta, lista um monte de arquivos ali que tem naquela pasta, carrega na memória, faz o parse deles, faz ali, extrai as linhas, quebra ali por vírgula, enfim, pelo padrão e de repente pega essa lista de informações e grava num banco. Só que num belo dia, o que aconteceu? Essa ferramenta rodou, rodou pela metade, deu um pau, aquele caos, né? Aí você fala, o que aconteceu? Aí você vai tentar investigar, o log é meio pobre, não tem muita informação, você não sabe o que tá acontecendo, tem uns vídeos aí que eu fiz falando de log, health check, grafana, quibana, escambau, já tem aí, né? Se você tem esse caso aí, já não passa perto não, porque tem algumas coisas legais. E de repente você vai analisando e alguém fala, pô, será que o sistema ele capotou, ele travou porque a gente tá consumindo muita memória? Se de repente tá rodando num Kubernetes da vida, a gente vê lá que de repente o pod começou a reiniciar do nada, né? Você fala, do nada não, né? Software não pega gripe, né? Não aconteceu nada, né? Aí você vai tentar investigar, investigar, você não sabe muito bem o que aconteceu. Bom, pra esses cenários, eu imagino que você já deve ter passado por isso, isso é muito comum, é... pra esses cenários que a gente tem algumas ferramentas de diagnóstico criadas pela própria Microsoft que ajudam a gente a fazer um troubleshoot, uma investigação mais a fundo, né? O próprio Visual Studio tem já dentro da própria IDE ali, uma sessão ali onde você consegue fazer essas análises. O Raider também tem, mas aí são ferramentas pagas, né? Se não me engano, no Visual Studio você precisa ter uma licença Professional ou algo do gênero pra ter isso. Eu acho que o Community não tem, acho, mas muitos anos que eu... Nossa, faz anos que eu não uso o Visual Studio, só tô usando o Raider. Ô JetBrains, patrocina nóis aí. Bom, enfim, mas você tem ali ferramentas gratuitas que você simplesmente instala no seu computador ali, né? Via Command Line e você consegue fazer essa brincadeira aí de investigar o que que tá acontecendo. Beleza? E como que a gente começa? Bom, primeiro, vamos entrar na documentação. .NET Diagnostic Tools. Nós temos um conjunto de ferramentas aqui, ó. Counters, Coverage, Dump, GC Dump, Monitor, Trace, Stack, Symbol, SOS, Desi Router. Enfim, uma porrada dessas ferramentas que cada uma tem um propósito e hoje nós vamos utilizar basicamente duas. O Counters e o Dump. O que que o Counters faz? Basicamente, ele fica olhando a sua aplicação, o seu processo e fica investigando ali a memória, o processamento, o que que tá acontecendo por debaixo do capô. Ok? Então, a gente vai instalar essas ferramentas, o .NET Tool Install. Basicamente, você vai rodar esse comando. Eu já tenho instalado aqui, ó, mas eu mostro pra vocês aí que é fácil. Se você dá aqui um .NET Tool Install, que tá global, né? Então, ele já tá bonitinho pra você executar. É só executar ali o comando .NET-Counters e já era. Beleza? Opa, é só escrever clear certinho, senão não funciona, né? E nós temos alguns métodos bonitinhos aqui pra gente utilizar, como por exemplo, a parte de dar um Docker Counter PS pra listar os processos, depois anexar o processo ali pra saber, pra ficar monitorando o que tá acontecendo, enfim, né? O outro aqui é o mesmo esquema do .NET Dump, mesmo esquema, você instala a ferramenta, bonitinho. O que ele vai fazer aí? Ele vai pegar e vai tirar uma foto da sua aplicação, né? A foto por debaixo do capô da sua aplicação e vai verificar tudo o que aconteceu durante um determinado tempo. Inclusive, todos os objetos que foram criados na memória, todos os objetos e tamanho de cada objeto que tá na memória. E ali a gente já consegue investigar, fala, opa, aqui a gente já consegue ver que tem alguma coisa consumindo muita memória, né? Muito espaço na memória, que a gente tá vendo que de repente tem um vazamento. Então a gente já consegue ir, inclusive na classe ali, no módulo certinho, onde esse problema tá ocorrendo. Pra aí sim a gente olhar o nosso código e verificar de fato qual que é a solução que a gente vai aplicar. Beleza? Então, ó, eu simulei aqui uma aplicação completamente focada no nosso cenário, que faz o seguinte. Eu pego, certo? Eu tenho um worker aqui bonitinho, ele roda todo dia de manhã. Ele tá ali rodando, sei lá, num Kubernetes, né? E todo dia de manhã ele estarta, ele olha uma pasta, tem um conjunto de arquivos lá que o outro sistema jogou lá pra gente. Eu carrego, deixa eu mostrar aqui no código, eu carrego, né? Eu tenho um getAlfilePaths, eu pego todos os paths desse arquivo. Depois eu varro esse arquivo um por um, abro, faço o parse desse arquivo e no final eu pego e faço a persistência de todos esses arquivos do banco de dados. Beleza, sempre rodou lindamente, ó, tá rodando, bonitão. Só que de uma hora pra outra isso aí começou a dar problema, né? Software não pega gripe. Já viu o software pegar gripe, né? Às vezes é assim com a gente, a gente tá bem, aí passa dois, três dias, já tá com nada escorrendo, com a dor aqui meio no joelho, já tá meio, né? Mas software não, né? Alguma coisa aconteceu. E a gente reparou aqui nesse cenário fictício que antigamente a gente tinha 30, 40 arquivos por dia. Só que agora a gente cresceu tanto que a gente tá com 5 mil arquivos. Então, opa, tem um probleminha aí, né? O meu código aqui é meio estranho, né? Eu tô jogando tudo na memória pra persistir de uma vez. Bom, mas enfim, vamos investigar isso daqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou minimizar aqui. Deixa eu minimizar tudo. Porque fica mais fácil pra eu... Olha os Docker Composer da vida aí, ó. Deixa eu fechar aqui. Fica mais fácil pra eu poder visualizar com vocês. Eu vou dar um Ctrl N aqui. Vou abrir em duas abas, duas janelas, basicamente. Pra ficar mais fácil pra gente investigar aí. Beleza. Bom, basicamente eu tenho aqui essa aplicação. Eu vou rodar aqui, simulando ela rodando, por exemplo, no dia a dia. Dou um .NET RAM. O sistema tá rodando, beleza? Tá rodando, tá lindão. Ok. Mas, pô, de repente o sistema vai travar a pau. Vamos investigar. Com o .NET counters instalado, eu vou dar um .NET traço counters. E vou dar aqui, espaço, um PS. Pra quê? Pra ele me listar todos os processos .NET, ou os processos que estão rodando. E eu percebo aqui que esse memory leak, né? Que é o nome da minha abrigação, é o processo 57114. Então, eu dou um Ctrl C aqui. E eu vou dar um .NET counters, certo? E aqui, eu vou dar o .NET de processo e dou esse Enter. Opa, o que ele tá falando aqui? Perdão. Ah, tem que escrever certo, né? Eu preciso fazer o quê? Monitor. Vou dar o .NET counters, monitor, monitore o processo 57114, que é o nosso processo lindo e maravilhoso aí do memory leak, né? Olha que coisa bacana. Agora, essas informações, se você, se você, deixa eu até vir aqui e fazer isso aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho aqui. Se você já rodou o Rider, o Visual Studio, provavelmente você já viu uma janelinha dessa. Se você tem a versão aí, completa, digamos assim, você já viu uma janelinha dessas, né? Que tem aqui um monte de informações, a quantidade de alocações por segundo. Aqui a parte de garbage collector, né? Aqui algumas informações, o large object heap, tem também aqui o painel de object heap, cadê que é o P-O-H, aqui ó, tá aqui, painel de object heap, enfim. Então, várias coisas interessantes aqui acontecendo. Geralmente, quando a gente tem problema de memória, né? De alto consumo de memória, uma das informações que a gente se apega aqui é isso daqui, ó. Garbage collector heap size, né? E a gente percebe que, nossa, a nossa aplicação, ó, ela já tá com 2GB aproximadamente e crescendo, ó. Crescendo, tá muito fominha a nossa aplicação. Então, a gente fala, opa, tem alguma coisa aí estranha, hein? Tem alguma coisa estranha. Vamos tirar um dump dessa memória? Vou apertar a letra Q aqui. Ele automaticamente já fechou pra gente aqui a execução. Ok? Agora eu vou dar um .net-dump e eu vou dar um .ps também. Ele vai me retornar as mesmas informações que a gente tem. Eu tenho aqui esse carinha aqui, que é o ID do processo. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. .net-dump collect-p e o nome da porta. Desculpa, do processo. O que que eu tô falando pra ele? Faça o seguinte, colete informações de memória, né? Faça um dump aí desse processo. Dou um .net-dump. Ele vai demorar alguns segundos, inclusive tem uma coisa interessante. Ele manda um sinal, digamos assim, pro outro... Pra nossa aplicação, tanto é que a nossa aplicação aqui, ó. Ela tá aqui... Não, não é essa daqui, não. Tem uma janela mais aberta aqui. O Mac pra gerenciar a janela é um negócio assim terrível, né? É, é um negócio assim brabo. Deixa eu fechar isso daqui. Enquanto ele coleta ali. Mas se a gente for ver, ele escreveu alguma coisa aqui. Olha, interessante. A nossa aplicação tá rodando. Rodando de boa. Eu mandei rodar aqui um dump. O que que aconteceu? Ele meio que mandou um sinal. Mandou a informação lá e começou a coletar os dados necessários. E gerou esse arquivo aqui. Beleza? Feito isso, deixa eu só dar um .ctrl-c aqui. Por quê? Pra parar a aplicação, porque ela tá consumindo 2, 3, 10, 50 GB de RAM. Daqui a pouco é o Mac que vai dar a tela azul aí. A tela azul da morte do Mac. Se não me engano, é a tela roxa do Mac, né? Mas, enfim. Olha que coisa interessante. A gente tem um arquivo. Foi gerado um arquivo, certo? Nessa pasta aqui. E aí, eu vou fazer uma análise dele. .NET Dump Analyze Menos P Menos F Vamos testar. Não, o autocomplete já tá me dizendo. E ele vai fazer aqui uma análise. Basicamente, esse Analyze, essa funcionalidade que nós temos aqui, deixa eu maximizar. Ela, ele é a funcionalidade que abre esse arquivo. E dentro desse arquivo, nós podemos executar uma porção de comandos. Você fala, Analyze, mas quais porções de comandos nós podemos executar? Aí você pergunta e eu respondo. São essas daqui, ó. Por isso que a documentação é muito boa, né? Às vezes você decora o outro comando e eu decoro mesmo. Assim, tento decorar, nem sempre eu lembro. Mas, documentação tá aí pra isso, né? E aí, a gente tem uma porção de informações que a gente consegue, por exemplo, executar pra obter aquilo que a gente necessita mesmo de informação. Se a gente começar a olhar, uma das coisas que a gente tem aqui é o Dump Heap. Porque a gente viu lá no GC Heap que essa memória ali tava crescendo absurdamente. O Dump Heap é um comando que ele vai mostrar informações sobre o que foi coletado pelo Garbage Collector, né? Daquele processo que tava executando. Então, basicamente, o que a gente faz aqui, ó? Se eu entrar aqui e digitar Dump Heap. E eu vou passar aqui um traço stat. Pra mostrar as estatísticas. Olha que coisa fantástica. Isso aqui é legal. Ele vai me listar todos os métodos, digamos ali, que foram executados, certo? E o tamanho de alocação de memória, de espaço de memória, que foi, digamos que, usado por cada um desses métodos. Por cada um desses objetos, certo? Cada um desses objetos foi alocado na memória, ok? E nós temos aqui o endereço de memória onde esse objeto está. Essa coluna aqui diz o tamanho desse objeto, ok? E aqui em bits. E esse aqui, o count, é quantas vezes esse objeto, digamos, que foi criado, certo? Então, ele faz essa soma pra nós. Então, tem uma porrada de coisa. Tem até um SystemDB NULL. Eu não sei da onde, né? Apesar de ser um... O que eu falei lá que é IP Sys no banco de dados. É mentira. Tem um artline... Sei lá o que tem lá. Eu estou simulando. Mas ele tem aqui. E a gente começa a ver o tanto de coisas que foram criadas na memória, que foram executadas na memória aqui. E a gente vai descendo. E conforme a gente vai descendo, a gente vai percebendo que esse total aqui, do tamanho total, vai aumentando. Aumentando, aumentando. Até que chega de um negócio aqui e eu falo... Meu Deus do céu. 3 giga e meio, eu acho que é isso, de informação. E a gente tem aqui, ó... Que foram criados 1.887 objetos, né? Cujo total deu esse tanto aqui. Então, o que a gente já reparou? Naquela execução, nesse cenário que nós temos aí, que eu falei pra você, ó... Roda todo dia de manhã, acontece isso, papapá. Quando a gente faz um teste desse, a gente já começa a ver o que de fato está consumindo muita memória. Certo? E eu já vi que tem aqui uma memoriazinha meio que... Meio não, muito elevada. Então, como é que a gente começa agora a verificar o que tem dentro aqui, Ângelo? O que causou esse estouro de memória? Essa quantidade gigantesca de memória? Nós temos aqui uma outra ferramenta aqui, que é o GCROOT. Se a gente for ver aqui, ele é GCROOT, ele mostra as informações de uma árvore de objetos do Garbage Collector. Basicamente é isso, né? Uma árvore de objetos de memória do Garbage Collector. Então, basicamente, o que você vai passar é esse GCROOT com o ID do MT, né? Desse endereço aqui. Então, nós vamos copiar esse endereço. Eu vou dar aqui GCROOT. GCROOT, aqui eu vou dar um... É traço MT? Não, acho que é só isso aqui mesmo. GCROOT... Pera aqui, ele pegou certinho esse cara. Deixa eu ver de novo aqui. GCROOT... Esse... Não tem esse cara aqui? Pera aí, vamos pegar aqui um... GCROOT... 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 Dump Head não Dump Hip Estou viajando Opa, beleza, então erramos aí Na verdade o GC Root é o que a gente vai executar agora O que a gente tinha lá? A gente tinha uma referência A um objeto total Um item total Que eu falei, criaram aqui 1800 e tantos objetos A soma total de espaço utilizado É aqueles 3 GB e tanto Beleza? Agora a gente entra dentro daquele item Que foi relatado ali E começa a ver a quantidade de objetos Que foram criados É coisa pra cacete Olha só, vamos subir aqui Aqui ele falou pra nós Que foi 1887 objetos criados aqui Certo? Totalizando esses 3 GB 3 GB e meio aproximadamente Agora aqui Esse aqui é o MT Que é a referência de memória que a gente tem E nós temos aqui Todos os objetos Que foram criados E o endereço de memória O GC Root Ele trabalha pelo endereço de memória Você passa o endereço de memória Ele vai trazer isso pra gente Então, olha que coisa interessante aqui A gente começa a ver Ele tem um 24 aqui Eu não faço a mínima ideia que seja Mas de repente Ele começa a atolar Com quase 2.097176 Agora diminui um pouco aqui De repente ele volta E a gente continua Continua, continua O negócio tá loucaço Que doideira Vamos entender agora Da onde vem O que que tem Nesse espaço de memória A gente sabe apenas Que nesse espaço de memória Aqui Tem Essa quantidade de memória Alocada Então aí sim A gente vai rodar O nosso GC Root E passo Esse ID Olha que coisa interessante aqui Ele já vai Digamos que Navegar No código Então a gente tem aqui Algumas informações Como por exemplo Qual que é o módulo Aqui que foi executado Do work Que é o método E a gente vê aqui Que nós temos Três informações A gente tem aqui Uma lista De arrays A gente também vai ter aqui Um array Um matriz de array Um outro array Aqui a gente também tem Uma lista de array Aqui a gente tem um array Uma matriz aqui De bytes E aqui Um array de bytes Certo? Pô, mas aqui Work do work Vamos tentar entender Dentro do código Mais ou menos O que aconteceu Certo? Bom, primeiro Que a gente já sabe Em qual classe O negócio tá pegando Aqui a gente tem Uma lista de bits Interessante, né? O getAllFilePaths Ele também Ele gera aqui pra gente Uma quantidade de itens Gigantesco Um array de string Aqui pra nós Certo? Depois eu varro isso Desse readAndParseFile É onde tá aqui A minha A minha A minha Meu estouro de memória Por quê? Porque eu simplesmente Crio aqui De maneira proposital Só pra consumir Muita memória Um array Gigantesco B24xB24x Porque esse número Esotérico Completamente esotérico Depois eu pego O nome do arquivo Aqui Transforma em array E copio Pra dentro Daquele Array de novo Pra somar Pra ocupar espaço Aqui eu só dou Debug Pra outro WriteLine Porque eu tava Até pra saber O que tava acontecendo Ali Eu ficava olhando Pra ver De fato Se a Pockzinha aqui Tá funcionando Uma coisa Interessantíssima Que o próprio Rider me dá Aqui Que esse método Ele fala assim Ele tá Alocando 480 Megabytes Aí na execução Que eu fiz Dos testes Aqui internos Alocando Aqui no Larger Object Heap Certo Então isso aqui É um problema Então aqui Ele fala também Que a gente tem Problemas de alocação De memória Ele vai usar As ferramentas Que o próprio Rider tem Eu não vou muito Afundo nisso Porque provavelmente Você não tem Aí Essa ferramenta Pra avaliar Mas O que que nós Chegamos aqui Qual que é a conclusão Que a gente chegou aqui Eu consegui Com poucos Comandos Utilizar Uma ferramenta Que é gratuita Da própria Microsoft E começar a cercar O problema Então a gente já nota Que claro Eu tenho aqui O problema Que eu tô Criando um arquivo Gigantesco Aqui na minha memória E não só isso Eu tô criando aqui 10 mil vezes É que no caso O tempo de snapshot Que ele pegou Ele não Gerou Rodou 10 mil vezes Ele rodou ali Se não me engano 1887 É isso Em algum lugar Eu vi aqui Que é o tempo Que ele tava levando Pra fazer isso daqui Aqui 1887 Que foi o tempo De interações Que ele fez Então A gente já nota Que o problema Tá aqui Então basicamente Se eu retornasse assim Apenas um Bufferzinho Maroto Por exemplo Eu vou retornar O new Byte Só de um Você vai ver Que a gente Não vai ter Mais esse problema Certo? Apesar que lógico Ele vai colocar Um byte aqui Mas ele vai Alocar a memória Óbvio Não tem como Porque é isso Que ele tá fazendo Só que ele não vai Fazer com que A nossa memória Ela seja Fique crescendo Assim Assustadoramente Então Vamos brincar Aqui de novo Ó Deixa eu dar Um Um Q Acho que é Kit aqui Beleza E aqui Deixa eu pegar A outra janela Marota nossa Vamos executar De novo Aqui O .NET RAM Ele executou Vocês lembram Aqui qual que era O O O Comando Fazer isso .NET Eu vou já pegar O prompt Dump O O O Counters Aqui Pra gente só ver Pra gente ver Que ele É Counters PS Ele deve ter mudado Aqui O Process RG Vou dar um .NET Counters Counters Menos P E listo Né Tem que ser De novo O monitor Né E aqui A gente vai analisar Ele tá rodando aqui Se a gente Analisar O heap Olha só Nossa Vocês lembram Como que ele tava subindo Aqui ele tá Praticamente Consumindo nada Né Um bitzinho Um bitzinho Um bytezinho Um bytezinho Um bytezinho É lógico Isso aí tem problema Também Claro Porque isso aí Se ficar 5, 6 horas Rodando Vai Zoar A sua máquina Mas a gente já Reparou que não Não tem Mais aquele Processo exponencial Vamos anotar aqui Memori Click Processo dele Vou dar um clear Aqui pra gente fechar .NET Traço Dump Certo E aí eu vou colocar Aqui um PS De novo Ele vai falar Já tá aqui .NET Traço Dump E eu vou colocar O collect Menos P O nome Do processo Do número Do processo Ele vai rodar Esse Coletor de dump A gente Pode até Avaliar Novamente Aqui Que ele vai escrever Pra nós Aqui Bonitinho Que olha Alguém coletou Dump de memória A gente fecha Aqui E aqui a gente faz Aquelas brincadeiras Que a gente queria Fazer .NET Traço Dump Analyze Aqui eu passo O caminho Do arquivo Ele vai Entrar dentro Do arquivo E aqui eu Vou começar A dar um Dump Rip Pronto Stat E aqui a gente Vai ver que Ok Tem uma porrada De objetos Na memória Certo Mesmo esquema Mas Aqui no caso Ele executou Até mais rápido Pra você ter ideia Lembra que ele só tinha Feito lá Naquele tempo 1887 Aqui ele já fez 11.853 Iterações E assim ele pegou Só Se não me engano Esse aqui acho que é 500 mega Ou algo do gênero Beleza Não Cortana não Siri Eu não quero Falar contigo Mas enfim O que a gente tem Aqui Como Mensagem A gente consegue De uma maneira Muito Fácil Digamos assim Descobrir em algum Momento Da aplicação Se está Acontecendo Algum tipo De vazamento De memória Se está acontecendo Algum tipo De problema Beleza Vou deixar Vou deixar Os links Para vocês Baixarem As ferramentas Brinquem com isso Tem muita Ferramenta Eu não conheço Todas Ainda Eu quero Me aprofundar Um pouco Mais Mas eu sei Que também Tem a ferramenta Legal aqui Que é essa parte De monitor A gente consegue Até disponibilizar Um site Para poder Expor Esses dados Um site Uma página De html Para expor Esses dados E coletados Ali Da aplicação Isso aqui É bem legal Dependendo De como Você A sua aplicação De onde Ela está instalada Isso até é útil Para você poder Acessar Às vezes Você não tem Condição De entrar Diretamente Nela Mas se você Expor Com essa Ferramenta Já fica Mais fácil E Brinquem Às vezes É coisa Boba Besteirinha Que está Consumindo Muita memória E você consegue Resolver Isso facilmente Beleza Espero que tenha Sido útil Para você Até a próxima Valeu